Nós entendemos que a luta por essa causa das pessoas com deficiência não deve ser feita de forma isolada. Em Moçambique, o jovem ativista Adam Ramos procura compreender as estratégias que a massa associativa de pessoas com deficiência utiliza para travar suas lutas pela inclusão social. Dentro deste semestre, até o mês de junho, esperamos conseguir apoios suficientes à Conferência Nacional sobre a inclusão das pessoas com deficiência. O foco da abordagem será a inclusão de uma maneira transversal. Seguramente vamos convidar pessoas de Moçambique para conosco partilhar aquilo que têm, tomarem também contato com a nossa realidade, tal como estamos a tomar contato com a realidade moçambicana. O vice-presidente da Associação da União Nacional dos Deficientes de Angola apela União Universal na luta para o respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Vamos internacionalizar a luta em prol dessa causa, a ver se conseguimos que os nossos direitos, que são direitos humanos, sejam respeitados e sejamos vistos com outros olhos, com os olhos que refletem e veem exatamente quem nós somos, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas capacidades e as nossas competências. Portanto, isolados não vamos conseguir isso, temos de nos unir e temos de internacionalizar a luta. Na verdade, estamos aqui a fazer esse ativismo ao nível internacional. E essa conferência vai ter esse caráter e com vista a dar um impulso, portanto, no sentido da maior compreensão daquilo que nós pretendemos. O trabalho da TV Surd é também visível em toda a África, principalmente nos países de língua oficial portuguesa, fato que impressionou ao angolano. Como é que nós podemos adaptar essa vossa experiência à nossa realidade em Angola? Porque essa necessidade se faz sentir, a necessidade de termos uma mídia inclusiva se faz sentir. E pronto, saio daqui impressionado e com uma vontade férrea, uma vontade determinada de vir cá outras vezes para aprender, para saber como é que nós podemos desenhar uma experiência dessa para o nosso país. Existem em Angola mais de 605 mil pessoas com deficiência, representado a 2,5% da população. Existem em Angola mais de 605 mil pessoas com deficiência, representado a 6,5% da população, e então, a gente quer dizer que nós estamos fazendo uma consciência como deficiência.